Música Oi João, nós estamos aqui nessa super festa junina do Colégio Santa Cecília, já tradicional. É a festa de todas as idades e que é esperada na nossa cidade e em várias da região durante todo o ano. Eu acho que você vai ver o astral tão gostoso que reúne desde as crianças do maternal até aqueles que estão se formando no ensino médio, que dançam também, estão fazendo a sua despedida do colégio. Mas, de qualquer forma, eles têm essa possibilidade aqui no Colégio Santa Cecília, de através de avaliações do ensino médio, poder entrar direto na universidade. Então, é uma forma também de um sossego para todas as famílias e mediante as notas que eles tiram aqui, eles podem estar aqui na Unisanta, que é uma das melhores universidades do país. Então, curtam bastante a nossa festa. Aqui estão todos os nossos alunos e pais comemorando as grandes conquistas deste ano no campo acadêmico, esportivo, cultural. Os alunos do colégio se distinguem em várias áreas. Na Olimpíada de Matemática Brasileira também, os nossos alunos, entre os melhores lugares. Aproveitem bastante essa festa junina e que os santos juninos, e de sempre, abençoem a todas as famílias. Oi, JB! Obrigada mais uma vez por estar aqui prestigiando essa festa tão bonita, O Arraiá do Santa Cecília, como sempre, muito capricho, muito união, muita família, contentes de ver os filhos, os netos. Eu, particularmente, vim agora, dessa vez, não mais como mãe, mas como tia e madrinha que sou. E também estou aqui pelo Lar Santo Expedito, que mora no meu coração, que também já faz parte do Santa Cecília, e desejando que o Lar Santo Expedito tenha muita sorte nessa festa hoje, pois toda arrecadação, novamente, será para eles. As crianças estão aqui também, estão muito felizes, e quero parabenizar a todos por mais um ano dessa festa tão bonita. Um beijo, João! Bom, JB, tudo bem? Estamos aqui no Arraial Siciliano, como acontece todos os anos. São pais, ex-alunos, professores, toda a comunidade reunida. E, novamente, o colégio se consagrando com esse ensino de qualidade, as novas instalações totalmente remodeladas, fazendo com que cada vez mais a criança consiga se apaixonar pela escola e pelo conhecimento, trazendo cada vez mais de uma forma viva, entusiasmada e consciência para a sua realidade. João, um grande beijo, até a próxima vez, você que nos acompanha sempre, com essa equipe maravilhosa, esse programa que é líder de audiência. Mais uma vez, um abraço muito, muito carinhoso, bem apertado. E viva São João! Oi, JB, parabéns aí pelo programa. Nós estamos na quermesse do colégio, com atividades, animações, recriações, a dança quadrilha das nossas crianças. Está muito interativo, alegre, animado. Está empolgante e vibrante. Boa noite, JB. Mais uma festa junina aqui na escola. Aquela festa maravilhosa, que sempre você está presente. É uma satisfação muito grande. É a festa de confraternização das famílias sicilianas. Isso, por Santa Cecília, é um motivo de muito orgulho. Lindas danças, pais felizes, alunos, ex-alunos. Temos uma novidade maravilhosa. Estamos com a pré-escola toda renovada. Um encanto. Este ano tem sido um ano maravilhoso, um semestre divino. Muita satisfação para nós. E uma coisa muito linda. O projeto que nós abraçamos com o Rotary Club Boqueirão. Nós ganhamos o projeto distrital. Realmente foi uma satisfação muito grande, uma emoção muito grande. Santa Cecília, juntamente com o Rotary Club Boqueirão. Oi, JB. Novamente a gente aqui no Santa Cecília, juntamente com esse pessoal aqui, que é uma extensão, como eu sempre falo, é uma extensão da nossa casa, Santa Cecília. Onde nós estamos reunindo as famílias aqui. Eu, que já estive do lado como aluno, hoje em dia coordeno a parte da educação infantil e primeiros anos iniciais. E foi um trabalho magnífico. A gente pega desde os pequenininhos até os maiores para ensaiar, para mostrar essas danças para os pais. Se emocionam, eu me emociono em todas as danças. É uma coisa muito gratificante. Então, é uma festa mesmo familiar, onde reúnem pessoas aqui, os avós, tios, pais, mães. Então, é muito gostoso. Oi, João. Estamos aqui no Santa Cecília. Estudei aqui, agora estou trazendo minha filha aqui também. A festa sempre, a família toda reunida, todo mundo. Obrigado, Santa Cecília. Mais um ano de Arraiá, Santa Cecília. Sempre muito divertido. Esta noite de festança, todos caem na dança. Alegra do coração. Foguetes cantam, se trazem na cidade e na roça. E no coração do amor. Pula a fogueira, iá, iá. Pula a fogueira, ió, ió. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Pula a fogueira, iá, 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 iá.